Gente, aqui tá aqui dentro do quartinho do vô, aquela caixinha lá, ó, de papelão, com os copos, bem na sua frente. Mas tem que tirar esse piso daí, essas coisas. Tem que tirar isso daí, ó. Rapaz, Biel, põe aqui pra fora. Eu vou levar esse piso também, mas vamos assentar ele lá na parede, lá da nossa área de fora, lá. Bonito? Olha que lindo. Oi? Tem, ó. Nós vamos assentar esse piso lá na nossa casa agora, lá. Eu tenho aqui um facão. Lindo, lindo, lindo. Tem um facão aí que tá por aí, não sei, amor de Deus, mas depois nós temos que procurar ele. Aham, tá bom. Ah, Biel, cuidado. Vai lá do outro lado, lá e passa um... Porque, ó, sai... Vô, sai de cima aqui, ó. Tem cocô de rato ali, ó. Pera aí. Vamos? O Gabriel vai passar uma vassoura ali, ó. O Gabriel vai passar uma vassoura ali, ó. Vai passar uma vassoura. Daqui a pouco a gente vai lá pra casa nova, pessoal. Uma casa bacana, bem legal. Vocês vão adorar. Ah, vocês já viram no vídeo, né? É que o vô e a avó ainda não viu. Gabriel, achou? Achou, mas... Não, uma caixa vazia. Ah, não, uma cheia. Tá aí, não. Pô, vô, obrigado. Pega pra cá, pra cá. Você vai jogar em cima da mesa? Ah, abre... Ah, meu, tem que ensinar, né, meu? Tá bom também, né? Não vai ficar varrendo a semana aqui, vô.